Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Tronipal, vamos dar continuidade aqui, agora vamos conhecer a tela do deserto, novidades, vamos ver o que tem para a gente para dar continuidade. Lembrando a todos antes que membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos, acesso antecipado não significa acesso exclusivo e vamos embora, sem muito falatório. Vamos jogar aqui, vamos lá, eu tenho agora algumas escolhas aqui. As missões são conquista a vitória, conquista a vitória sem a lança, então vamos de arco, conquista a vitória com a lança e está misturado, alcançou a pontuação. Aí lascou, aí complicou, aí já começa a ter que ter mais de uma gameplay para finalizar, mas não tem problema, esse jogo aqui não é para, a ideia não é essa do jogo, a ideia do jogo é o score, é a pontuação final, o quanto você conseguiu mais de pontuação do que o seu amiguinho, essa é a ideia. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste? Vamos colocar todos os multiplicadores aqui e eu vou com a lança. Tem um aqui que eu ainda não tenho, olha aí, esse aqui eu não tenho, é o que, é um pássaro? Um dragão? Parece um dragão, né? Tá, e aí o meu benefício, eu posso escolher, ah, posso escolher dois benefícios, então vamos lá. Esse é o da torre melhorada, né? É, quantidade insana de vida, mas fica um pouco mais lento à noite. O centro do seu castelo possui muito mais pontos de vida, dispara flechas muito mais rápido e também tem um alcance de ataque maior. E esse aqui você recebe um renascimento, esse aqui o problema é que é um só, né? Esse é o problema, todos os outros são fixos, né? Dura o tempo inteiro. É, produz ouro e sua renda aumenta toda vez que você o aprimora. Vamos pegar um econômico e um de defesa. Vou pegar esse aqui e vou pegar esse aqui. Vamos tentar sim, né? Se não der, aí não deu, certo? Lembrando que se o episódio ficar longo demais eu vou dividir ele em dois novamente, tá? Porque senão é loucura, né? Não dá. Beleza, vamos lá. Onde eu começo? É aqui, eu acho. Começo com 16 de ouro, construí o castelo. Se eu não construir o castelo, eu não construo mais nada, né? Não libera nada para ser construído. Então, é a primeira construção. Aí sobra 7. E aí não adianta, eu preciso ir para a parte da economia, né? Sobram 13 moedas, ó. Aqui não tem moinho, né? Provavelmente porque é um deserto, né, Marcelo? Laga de Cebu. Ah, tem sim. Ah, os caras são bravos mesmo. Nossa, olha o tamanho dessa tela, que isso? Que isso? Tá. Vai vir 10 caras ali por baixo, 10 cavalaria. Cavalaria eu ainda não vi. Pô, estou perdido. Mano, na primeira vez não tem jeito. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos meter o moinho. Com o upgrade. Dá para dar um upgrade nele? Não, não dá, né? Precisa do castelo nível 2. Aí eu consigo... Aqui eu consigo 3. E quando eu dar o upgrade nele, aí melhora a situação. Onde eu posso pôr casas. Ixi, sobrou. Mano, vai vir 10 cavaleiros. O que são esses caras aqui? Pegar lanceiro, né? Lanceiro sempre foi bom. Ah, tem aqui o Mangual. Mangual pode atacar simultaneamente todos os inimigos em um círculo ao redor deles. Eu vou pegar isso aqui, eu quero ver qual é que é. E ainda sobra 4, tá? Tá bom. Quanto que eu... Não dá para dar upgrade, Marcelo. Presta atenção. Só depois que o castelo for nível 2. Então, uma casinha. Opa, dá para fazer outra aqui. Duas casinhas. Beleza. Vem comigo. Vamos ver se esses caras são bons. Vem, vem. Ih, são lentão. Vou colocar eles aqui, assim. Vamos ver se vai dar certo. Bora! Chama. Vamos ver. Qual é que é a pegada? Ai, ai. Ai. Ai, eu estou com o arco. Nossa, estou viajando. Estou com o arco, pô. Nossa, mas arrebentaram. Ah, o meu castelo tem mais alcance. Vem, 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 vem. Nossa, vai dar ruim. Nossa, mas só encostou. Ah, mano. Não sei se foi uma boa ideia ter escolhido o arco, não, viu? Acho que eu já vou tomar o GG logo de cara. O arco... É, eu acho que o arco não tem uma boa ideia, não. Esse meu ataque da espada aqui, o problema é que ele é, né? Só um só não dá. Vem aqui, maldito. GG. Muito bom, Marcelo. Está jogando o que sabe. Pô, também é demais, né? Querer já passar de primeira. E também eu coloquei vários multiplicadores lá, né? Pera aí, vamos mudar isso aqui, ó. Tem alguma arquearia aqui perto? É isso aqui? Construir campo de arquearia. Porque... Putz, eu acho que melhor seria a lança aqui, hein, mano? É, acho melhor eu voltar a pegar a lança, como é a primeira vez. Pera aí. Vou desistir aqui. Eita, já comecei bem, já. Comecei desistindo. Tá, tá, tá. Não ganhei nada. Continuar. Vamos embora. Volta pra cá que deu ruim, Marcelo. Acho que não dá ainda pra pegar essas modificações, tá? Acho que... Vamos deixar só uma aqui, ó. Só da tartaruga aqui, ó. Então vou manter aqui e vou pegar a lança. Né, eu preciso de mais bônus aí, né? São os perks, né? Que chama, né? Ó, vou colocar aqui. E aí, com a lança... Eu peguei a lança, né? É, lança. Aí, com a lança, eu vou pegar os arqueiros. Vou colocar os arqueiros lá atrás, na contenção. Cadê eles? Ah, estão aqui. Vem cá. Vem cá. Vem cá. E vem cá. Eu preciso de um pouco de... De economia, né? Dá pra fazer a mesma coisa que eu fiz a outra hora. Aqui, ó. Vem aqui. Limba. Quando melhorar, melhora a economia. Aqui. Aqui. Ah, dá pra sair do local que você tá construindo. Ele continua a construção. Não precisa ficar parado, não. Interessante. Aqui, ó. Ó lá, tá vendo? E aqui, ó. Beleza. Peraí, os arqueiros... Vou deixar eles aqui, mais ou menos, ó. E aí, eles não vão virar pra cima dos arqueiros. Aí, eu posso ir travando eles com a minha espada. E acho que daqui, talvez, os arqueiros... Bom, vamos testar, né? Tô tomando um couro. Vamos chamar... Eu acredito que meus arqueiros acertem eles de lado. Não sei se esses caras têm bônus contra arquearia. Também tem isso. Não passa e desce. Ai, apertei o botão sem querer. Segura. Volta aqui. Aí. Ah, eles ficam lentos. Aí, ó. Eu vou travando eles, ó. E aqui eu uso o meu poder, ó. Bom, mas agora eles vão passar direto ou eles vão nos arqueiros? Parece que vão nos arqueiros. Eu tenho que manter eles ocupados em mim, ó. A minha lança deixa eles lentos, parece. Aí, ó. Muito melhor. A lança é louco. Não tem comparação. GG. Ah, respeito a minha história, pô. Isso é louco. Beleza. Aí os arqueiros voltam pra lá. Por que que eles voltam, né? Se eu tinha mandado eles ficarem aqui? Eles me atrapalham voltando pra cá. Vou pegar eles de volta. Certo. Aí vai vir 18 desses aqui. E 9 daqueles que correm. Vixe, mano. Será que... Eu tenho 9? Será que dá pra investir de novo na... 18 é muito. Não vai dar. Peraí. Deixa eu largar. Esses bichos daqui, ó. Eles vão ter... Ah, tá. Dá pra usar isso aqui a meu favor, ó. Oxe, eu pulei? Pensou o meu ou pulei? Aí dá pra pular. Quer dizer, não dá pra pular, né? Ele cai sozinho enquanto não tem a pedra. Tá. Se eu deixar os arqueiros estrategicamente aqui... Será que eles vão acertar os caras? Não, de qualquer maneira, acho melhor eu fazer lanceiros aqui, ó. Ou esse mangual, né? Esse mangual. Vamos ver como é que isso se sai. Aí, boa. Vem comigo, galera. Bora. O problema é esperar esses caras andar até aqui, né? Eu vou deixar eles mais ou menos aqui. Eu não sei quem vem primeiro, né? Também tem esse detalhe aí, ó. Deixar eles mais ou menos aqui, ó. E aí, vamos gastar esse dinheiro agora com economia? Melhor, né? Então, já tem casa aqui, casa aqui. Hum, eu gastei lá no... Tá, eu vou fazer o outro moinho, então. Porque aí, com o outro moinho... Eu gasto cinco. Um. E pá. Tá, vamos ver. Provavelmente, os de lá de baixo, que são rápidos, vai vir primeiro, né? Vamos ver, vai. Tomar aquele susto. Ó, os arqueiros estão fazendo o serviço deles, ó. Tá, esses bichos não são tão fortes. Achei que seria mais forte. Ó, esses aqui são os perigos, ó. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ai, meus arqueiros. Eles pegam em área mesmo. Não dá pra chamar os meus caras pra cá. Vou ter que... Socorro! Alguém me ajuda. Ajuda, velho. Socorro. Bom, eles estão segurando lá embaixo, lá, a maior parte. Se eu conseguir segurar esses, não vai dar. Não rolou. E aí, os lanceiros seriam o ideal pra segurar esses caras aqui. Eu vou tentar de novo, do jeito que tá. Vamos lá. Marcelão tomando o couro do joguinho. Tá. Certo. Aí, deu certo os arqueiros, né? Mas, vamos mudar. Vamos mudar. Eu vou trocar agora. Vamos trocar aqui, então. Já pra lanceiros. Esses caras aqui, eu achei meio estranho eles. Apesar que eu não usei eles direito lá, né? Na primeira tentativa. Vamos tentar eles de novo, vai. Porque eu tava sem a... Sem a lança. Vamos ver. Aqui, ó. Um moinho. Uma fazenda. Uma fazenda. Certo? E agora eu desço aqui. E venho aqui. Isso. Duas casinhas pra... Ficar na contenção. Traz esses malucos pra cá. Vem comigo. Acho que aqui é um bom lugar, né? Pra segurar os caras. Porque aí o meu... Meu castelo ajuda. Não é à toa que eu peguei essa... Vamos lá. Vamos chamar. Vamos ver, vai. Vem. Vem, vem. Então, quanto mais cara eu deixar aqui em cima, aqui, junto deles, ó. Mais dano eles dão, ó. Porque eles batem em área, ó. Olha lá. E aí eu consigo aproveitar eles melhor, ó. Não tem problema eu ir perdendo eles, ó. Olha lá, ó. Eles batem em área, pô. Não sou bobo, não. Toma. Volta aqui. Malandrão. Nice. Talvez tenha algum perco. Aí, foi mais fácil. Ele vai voltar pra lá. Põe o point nele, né? Ah, eles voltaram aqui, ó. Que malandro. Certo. Aí aqui, foi aqui que eu morri, né? Então vamos mudar esse esquema aqui. O que que eu posso fazer? Vamos chamar esses caras. Levar eles pra lá. Então, mas agora como eu escolhi esses caras aí. Será que eles seguram esses caras rápido? Testar, né? Aqui. Tamo tudo no teste aqui. Tudo na base do teste. Eu acho que eu vou ter que fazer o outro arqueiro sim, viu? Tem que fazer. É, eu vou ter que praticamente repetir o que eu fiz, né? Só que dessa vez eu vou pôr besta. Que aí o dano é mais brabo. Pôr besta, né? Os caras aqui é chato com as palavras. Nossa senhora. Os caras aqui. Tem que jogar com o dicionário do lado. Se não... Coloca aqui. Aqui. E aqui. Certo. Aqui eu consigo mirar em dois ao mesmo tempo. Será que esses caras conseguem segurar esse bicho rápido? Essa que é a dúvida. Vou colocar os arqueiros aqui, ó. Na tocaia. E vamos lá. Vamos ver. Tá. Talvez esses aqui eu consigo segurar sozinho, ó. Porque eu vou travando eles, ó. E os arqueiros não atacam. Ah, tá. Ah, eles passam, mano. Eles passam. Eles ignoram... Ah, esses bichos, eles ignoram construção. Vou morrer. Quase. Esses bichos ignoram as outras construções. O objetivo deles sempre é chegar no castelo. É uma informação importante. Tentar novamente. Vou precisar dos lanceiros. Não vai ter jeito. Opa, o castelo primeiro. Mano, que cor eu tô tomando. Vambora. Vambora, aprende. Aqui. Vão de lanceiro. Traz o menino pra cá. Bota eles aqui. Dessa forma. Que aí o castelo me ajuda. E aí vamos gastar agora com... Você. Assim. Assim. E assim. Isso aí. Depois eu tenho que testar essa explosão, né? Pra ver qual é que é. Nossa, tem mais coisa lá em cima, ó. Que doideira. Tá. Aí mais duas casas pra me dar um retorno. Em dinheiros. E chama. Chama já daqui já, Marcelo. Tá com medo? Vem. Já vem que eu já vou segurando todo mundo já. Ó. E é de boa. Eu só vou na contenção. Agora eu uso o meu poder aqui, ó. E bravo. Olha lá. Meus lanceiros são bravos. Ui. Quase. Eles foram tão bem quanto os caras do... Eles são fortes, né? A diferença é essa. Pronto. GG. Manda pra mim essas moedas tudo aí. Certo. Vamos lá. Vamos levar eles lá pra baixo. Eu quero segurar os bichos rápido lá. Segurar eles aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Pera aí. Deixa eu fazer de frente. Deixa eu só soltar eles. E... Arqueiro, né? A única coisa que eu consigo fazer agora é que eu não consigo segurar os caras. Vou pôr arqueiro dessa vez de novo. Só que dessa vez, eu vou fazer diferente. Eu não vou gastar dinheiro aqui, não. Vou colocar os arqueiros aqui, ó. E vou tentar puxar. Vou colocar aqui os arqueiros. E vou tentar puxar... Pera aí. Deixa eu fazer mais casas. Pior que vai sobrar um de dinheiro, né? Esse é o problema. Tem outro lugar pra pôr moinho? Tem outro aqui, ó. Pra eu gastar cinco moedas aqui. E... E aqui, que eu fico zerado. Vamos ver, Marcelo. Passa dessa wave aí, pelo menos, pô. Para de passar essa vergonha. Aí, bora. Ah... Marcelo. Muito bom. É porque eu tava mandando eles ficarem parados. Este é o problema. Aí, ó. Esses aqui vão tentar vir pra cima. E esses aqui vão tentar passar, ó. Deu pra dar uma segurada boa agora. Acho que agora vai dar bom, hein? É só não... Tá tomando dano assim. Ah, acho que agora deu bom. Deu bom, deu bom. Aí, ó. Boa, bicho. Diferença. Aí, ó. Me dá as moedas. Obrigado. Só sete? Ah, tá. Que susto. Bom, beleza. Primeira vez que eu passei daqui. Ó, aí vai vir... Catorze arqueiros lá em cima. E... Oito cavaleiros aqui embaixo. Os oito cavaleiros eu sei que eu consigo segurar com esses caras aqui, ó. Porque eu segurei dez, né? Na primeira. Só que aí eu preciso estar aqui também, né? Os arqueiros... Deixar eles aqui. Que eles vão pra cima. Os arqueiros, eles vão vir por aqui. Vamos ver como é que é o mapa aqui. Se eu colocar uma torre aqui e outra ali. E trouxer os arqueiros pra cá. Acho que já é o suficiente, viu? Então, a torre aqui, ó. Outra aqui. Trazer os arqueiros pra cá. Vamos ver se dá bom. Acho que eu vou deixar eles mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Porque aí eles atacam e não... Eu tô com medo deles acertarem as flechas, né? Tá, vou pôr aqui, ó. A minha ideia é segurar a primeira cavalaria. Ainda tenho sete moedas? O que é isso aqui? Mina de ouro. Ah, as minas de ouro geram inicialmente uma alta renda que diminui ao longo do tempo. Menos um por dia. Começa com seis. Eu tenho quanto? Quanto que eu pago nisso aqui? Cinco. E aí vai me gerar seis. E aí vai diminuindo, ó. Teleporte-se para outra mina de ouro. Tá, peraí. Essa é a novidade. Vou fazer uma dessa aqui e uma casa, então. Uma dessa aqui. Dessa forma. E uma casa. Pra aumentar a minha lucratividade. Tem que balancear, né? Ah, aqui a outra. Dessa forma. Certo. Zerou o dinheiro. Vá pro pau. Vem. Cadê? Ah, não acredito que vai vir os arqueiros primeiro. Filha da mãe. Corre. Ai, apertei o botão sem querer. Gastei meu... Meu bônus. Vixe, os arqueiros foram pra cima. Toma. Toma. Toma, 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 toma. Ui. Fou bom. Ai, ai, ai. Pronto. Nice. É easy, busy, pô. Bom, aqui eles dão contra. Volta pra lá que os cavaleiros vão vir. Aí, ó. Just in time, ó. Ah! Segurou sozinho. Os lanceiros são fortes, hein? Contra a cavalaria. Exatamente como esperado. Tem um troquinho, hein? Dezenove. Bom, é bom saber que os lanceiros aguentam oito cavalaria. Beleza. Então, agora nós teremos mais dez arqueiros lá em cima. Que a gente meio que viu que os arqueiros deram conta. Se eu fizer esse upgrade, eu posso fazer outro upgrade no castelo. Esses aqui voam. Eu acho que é a hora do upgrade já, hein? Fazer. Colocar aqui pra mais HP, né? No personagem. Ou mais dano. É que esse aqui já me dá um upgrade automático, né? Nas casas. Vou pegar. E vou fazer mais um na arquearia. Certo? Cheio de arqueiro agora. Quatro. Esmovido aonde isso aqui, hein? Sobrou quatro. Fazer casas, né? Pimba. E pimba. E aí eu posso fazer o seguinte agora. Eu posso usar esses... Bom, apesar que eles são fracos contra a range, né? Não sei se é uma boa ideia fazer isso aqui não. Mas eu vou deixar eles escondidinhos aqui, ó. É preciso saber qual que ataca primeiro, né? Tem esse detalhe. E aí eu vou levar esses arqueiros tudo pra segurar os que voam e aqueles outros ali. Só não gostei do jeito que puxam as tropas. É muito... Muito ruim. Vamos mudar isso aí, hein? Os desenvolvedores aí que estiverem assistindo. Vamos mudar isso aí, tá ok? Bora. Vem daqui. Certo. Se eu... É que se eu colocar os arqueiros ali em cima, o problema... É que se o bicho passar direto, depois fica ruim de buscar esses arqueiros. Então eu vou colocar esses arqueiros mais ou menos aqui. Não é uma boa ideia, tá? Eu sei que pode ser que não... Mas eu não sei o que que vem. Tá? Eu não sei se o ataque vem primeiro por aqui. Se vem primeiro os arqueiros. Então... Bora. É aqui mesmo. E esse não é o que voa. Esse é o que rasteja. E pode ser que tenha vindo os... Eita, pô. Esse bicho é forte pra cacete. Ah, demônio. Pronto. Aí, boa. Aí, agora aqui eu fico mais de boa. Eu vou segurando. Sai pra lá. Cabeita pomba. Mano, esse bicho é muito forte. Vai limpar, meus arqueiros. Ah, deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tá, meus arqueiros já estão voltando. E eles estão me ajudando já, atirando. O problema é esse... Filha da mãe desse bicho aí, ó. Esse bicho que rasteja é o capeta. Olha isso. Aí, boa. Acabou os que rastejam. Sai do meu quartel. Eu acho que acabou os arqueiros tudo lá já, viu? Ah, não. Minha fazenda. Minha fazenda, minha fazenda, minha fazenda. Me ajuda aqui. Me ajuda. Ai, eu ando ali. Aí, vai dar, vai dar. Ah, destruíram o pano. É muito fraca a fazenda. Aí, deu bom. Nossa, mano. Destruí uma fazendinha. Quase deu um perfect. Opa, já deu 20 de dinheiros, hein? O que nós temos aqui, ó. Tem uma coisa nova aqui. Uma bola de espinho. Faça ideia do que que é. Os arqueiros, sem problema. Eu posso trazê-los pra cá. Eles ficam em cima do muro. Aí, ó. Os arqueiros do centrão. Mando eles pra cá. Eu vou investir pesado na economia agora, hein? Nesse episódio, nesse episódio não. Nessa wave aqui. É 50 anos em 5. Aqui, ó. Desenvolvimento pesado. Eu vou pegar aqui agora, hein? Colocar vocês aqui pra me ajudar na contenção. E vamos lá. Vamos gastar tudo agora com desenvolvimento. Se eu aumentar esse cara aqui, eu gasto 4 moedas. Isso quer dizer que eu ganho no próximo turno 2 moedas desse e 2 moedas desse. E aí seria o equivalente a mais 2 casas que eu construísse. Que eu gastaria 4 moedas. Como as casas estão sendo dando upgrade automático nelas, já. Ó, essa aqui já tá nível 2. Então, cada turno que passa eu ganho mais uma casa. Eu acho que, então, o moinho é mais viável. Dar upgrade no moinho. Aqui. E aqui. E colocar as fa... E se sobrar. Aqui, ó. Aqui. E aqui. Aí sobrou 8. Beleza. Aí, ó. Dá pra fazer mais um moinho. Só que não dá pra dar upgrade nele. 4, né? 3 mais 4. 7. Dá. Dá sim. Ó. Fazenda. Aí, 4. E aí, só vai dar pra fazer 1 aqui, ó. Acho que... Será que foi uma boa ideia? Descobriremos nos próximos capítulos. Vamos ver o que é esse bicho de espinha aí. Que talvez seja o meu GG. Vamos ver. E aí, só vai dar pra fazer 1 aqui.